É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Gatsumi Games e pessoal estamos aqui para conferir como está o gameplay do jogo Wreckfest Game que foi dado aí na Plus de maio de 2021 para Playstation 5, estamos jogando no Playstation 5 para verificar como ficou aí Eu tirei a música por causa de direitos autorais, mas o game está muito bonito A gente tem aqui modo carreira, evento personalizado, multijogador, torneio e a loja para você comprar conteúdos adicionais Tem a garagem e o game tem vários modos, você tem modo de tipo um bate-bate, vamos botar assim, para você poder destruir outros carros E o modo de corrida também, atualmente eu estou com esse carro aqui e esse mini aqui, olha Bem estiloso né A gente pode pintar né, mudar a pintura Instalar melhorias, eu tenho até algumas aqui Mas não vou instalar agora Ou adquirir novos veículos né, veículos todos muito bacanas Eu curto muito essa temática, sou péssimo em jogo de corrida, já vou avisando Não avaliem meu desempenho, avaliem o game Tem alguns veículos ainda fechados, porque eu não joguei tanto assim o jogo ainda Joguei bem pouco, mas sem enrolação, vamos aqui no modo carreira Eu vou entrar nessa Regional Juniors aqui Eu já fiz esse daqui e esse daqui Esse segundo aqui eu recomecei, eu estava gravando até para vocês Quando eu tive que cortar por causa de direitos autorais das músicas Então estamos aí gravando pela segunda vez em 4K galera, 60 FPS, sem HDR Porque o HDR no meu caso, quando eu gravo ele prejudica um pouco a imagem para vocês Então estou gravando sem HDR O visual do jogo está muito bonito, muito bonito Vamos começar, a gente tem alguns tipos de câmera aqui, né, interno Que eu não consigo ver nada nessa câmera, sou muito ruim Tem a câmera do capô A frontal E aí, com 3 distâncias do veículo Olha o para-choque já Amassado Cara, tudo interfere no veículo Até a poeira, vocês vão ver, ela fica marcada no carro, cara Esses pneus, se você bater neles Eu vou bater em uns daqui a pouquinho Vou a pneu para tudo que é lado Deixa eu bater nesses daqui, ó Olha só, cara Que da hora Boa pneu para tudo que é lado Eu não presenciei ainda no game Queda de FPS O tanto que eu joguei Estou achando o jogo muito fluido A trilha sonora também é bem legal Uma pena que eu não tenho como colocar Por uma questão de direitos autorais Peço desculpas Mas poderia dar problemas para o canal com direitos autorais E o game tem esses modos de corrida mesmo Tem muita gente que achou que era só um game de destruição de carro O que não é verdade O jogo tem um modo Alguns cenários, vamos botar assim, né Algumas fases que são corrida Outras fases são destruição de carro E a gente vai ver uma logo em seguida dessa corrida aqui Eu vou botar para vocês Uma no modo de destruição de carro Tem essa câmera aqui também cinemática Que você consegue utilizar Não Esqueci do freio Deu tempo ainda, né A gente está na última volta E tem o modo de corrida também Tem pistas ovais Tem vários desafios para você cumprir O game me surpreendeu Eu não esperava que o jogo fosse Tão interessante Para ser bem franco Não, no final não Olha a camerazinha Eu queria fazer esse pulo olhando Mas eu não tenho habilidade suficiente ainda para isso Vamos mudar a câmera de novo para a chegada Olha o carrão velho ali, cara Muito da hora Muito legal Olha a sujeira no carro Cara, muito legal mesmo A melhor volta foi minha Eu já tinha corrido essa corrida Já estava acostumado Então foi mais fácil Vamos botar um outro modo Eu sei que vai dar problema aqui Que eu vou ter que refazer É, mas eu vou nesse modo aqui, olha De destruição Esse aqui é uma arena de destruição Muito legal, cara Para quem curte de jogo assim Lembra muito a arena do Destruction Derby 2 Se não me falha a memória Eu joguei na época Foi no Playstation 1 Se também não me falha aqui Que o Katsu já está ficando velho O game, a única coisa que eu ainda achei Um pouquinho Um pouquinho demorado os loadings Para o padrão que a gente está vendo No Playstation 5 Eu não vou cortar o loading Eu não vou cortar nada O vídeo vai sair na íntegra Para vocês Olha a arena aí E aqui Quem ficar inteiro até o final Vence Vamos lá Mas tem o objetivo de destruir também São 23 adversários Já demos a primeira bordoada O carro já está Bem Quebrado Ali embaixo Na esquerda Você vê As partes mais danificadas Do seu veículo Não batia com a força Que eu esperava Ui Quase Frei de mão Boa Um já foi Está 22 Ali já Destruídos Meu motor Já está piscando em amarelo Então eu tenho que tomar cuidado O carro está todo destruído Na frente Talvez seja uma boa hora Para tentar ir de ré Quem sabe De ré não tem impulso Vamos frontal mesmo Olha esse ali Todo detonado Ok Estou muito destruído Cara Nossa Fizeram um sanduíche de katsu Ali Ali Se louco Mano Olha o carro ali Parece até um mini Cara Olha aquele ali Está inteira Um Juggernaut Boa Vai destruir um pelo menos Vai destruir um pelo menos Olha o Juggernaut Parece o carro do caça-fantasma Olha o meu carro O cara Oito adversários Olha o que está bem detonado Não Cara Passei direto É um modo bastante divertido Não vou dizer que não é Porque eu acho Bastante da hora Mas não vai agradar todo mundo Cara Com certeza não Mas se você possui aí O Playstation 5 Ou Não possui Mas Pretende um dia pegar E está com a Play Assinada Cara Não deixe de pegar o jogo Porque tem Muita coisa interessante Nossa Cara Olha o que Que sobrou do carro Nada Olha o outro De traseira Ali tentando Sem vergonha Dano crítico Só sobrando nada Do carro Eu entrei com o ônibus Estou saindo com o Fusca Mano Não sei nem como é que o carro ainda anda Né mano Porque Não tem nada Onde tem o adversário Tem um radarzinho ali Mas Sem vergonha Esse radar Olha o Ford Ka Aqui na minha frente Virou um Ford Ka Isso aqui Vamos pegar ele Que ele está mais fraco Né cara Se eu conseguir acertar ele Né Cara Ele só está fugindo Mano Já era Cadê os outros Só tem um agora Ah o Juggernaut Perdeu Vamos de frente Mano Meu negócio é É tudo ou nada Cadê você? Se esconde não Cara Não Não Cara 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 O cara vai ficar fugindo Só tem eu e você Mano Nossa Vamos pegar ele Cara Meu carro é Inquebrável Né cara Vai ficar empurrando Filho Vamos brigar logo Na pancadaria Engatou um carro No outro É isso mesmo? Isso Bate aí Boa Nossa Tá pegando fogo Meu carro Mano Ah mano O cara é muito chato Né Ele só foge Ele vai acabar perdendo Só de bater nos outros Você apertar triângulo Você reposiciona seu carro Aí Pelo menos Perdi Mas esse É o modo De destruição Cara Se você curte O estilo de jogo Tá aí Uma opção interessante Eu particularmente Gosto mais Do modo de corrida Mas Existem alguns eventos Que você vai precisar fazer Olha o que sobrou do carro Aí Bem galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você curtir Não esquece de deixar aquele like Que sempre ajuda muito Na divulgação do vídeo Do canal Vou ficando por aqui Aquele forte abraço Valeu E fui galera Eu vou deixar o que sobrou do carro Eu vou deixar o que sobrou do carro Eu vou deixar o que sobrou do carro